Bruno Casado é cirurgião dentista e tinha mais um sonho além da carreira profissional realizar um transplante capilar isso porque ao longo de alguns anos ele foi percebendo que o cabelo não nascia em algumas áreas da cabeça o que começou sem ele dar tanta importância, aos poucos foi gerando um incômodo há alguns anos já vinha me incomodando com a minha calvície que pegava toda a parte superior da minha cabeça e a coroa e isso me incomodava há um tempo e eu vinha buscando na internet procurar médicos, procurar equipes que fizessem essa cirurgia inclusive pesquisei até fora do país mas em seis meses eu encontrei o doutor Tiago por indicação de um colega meu que havia feito a cirurgia e gostei bastante do resultado dele Após se informar e se preparar, Bruno conta que no dia do procedimento procurou ficar tranquilo para que tudo desse certo Foram em média 11 horas de procedimento É um procedimento relativamente longo, mas foi muito tranquilo A partir do momento que ele anestesiou as regiões que ele ia trabalhar eu não senti mais desconforto nenhum Estou extremamente satisfeito com o que vi após a cirurgia do resultado do meu procedimento cirúrgico Agora, Bruno espera com muita expectativa pelo resultado e finalmente poder comemorar o sonho realizado